O que acontece com o Buda? Ele transborda, amor. Por isso que o mestre disse, não julgueis. Porque você não tem toda a informação para tirar uma conclusão. Para falar, este é isso, este é aquilo, aquilo. Não tem. Então qualquer julgamento e qualquer condenação não tem sentido. Agora, é claro que quem que entende quando um Buda fala? Só aquele que está vivenciando também. Ou muito perto. Porque aí a troca é silenciosa. Não precisa se falar absolutamente nada. Lembra? Então não há julgamento. Porque é silêncio. Não tem que se provar nada. Então a qualidade interior do fato modificou-se completamente. E isso é fácil de observar. Até no cinema. Se você tem uma cena que tem amor e ternura, é um Buda. Se não tem isso, é um ser não iluminado. Mas fica muito fácil saber quem é iluminado e quem que não é através disto. Amor e ternura.